E a Mônica Novaes vai voltar aqui pra trazer agora, completa, essa operação, operação grande. Pessoal, caminhão fechado, ó lá, ó lá, ó a imagem, fechado. Os carros roubados, furtados, todo recortado já, isso vindo lá de São Paulo pra cá, pra abastecer aquele mercado que a gente chama de, popularmente aqui, né, 300 mil anos já, aqui em Goiânia, o tal do mercado da Robalto. Mônica Novaes traz pra gente agora detalhes da operação. Contigo, Mônica. Olha, Branquinho, dentro desse caminhão baú que foi apreendido, então, pela polícia, a polícia civil aqui do estado de Goiás já identificou pelo menos peças de 14 veículos. Tem veículos populares, carros populares, carros de luxo, caminhonetes, e isso numa operação conjunta. A polícia civil, através da furtos e roubos aqui em Goiás, já vinha investigando, né, todo esse procedimento, porque, como a gente mencionou no comecinho do jornal, já não acontecem tantos crimes de roubo aqui dentro do estado pra abastecer esse mercado ali da Robalto. O que eles estão fazendo? Estão trazendo de outros estados, principalmente o estado de São Paulo. Eu vou conversar agora com a delegada que está à frente das investigações, a doutora Rafaela Aze. Boa tarde, doutora. Obrigada pela presença aqui. Esse carro, esse veículo, ele foi apreendido onde? E qual que foi a importância dessa parceria também com a PRF? Boa tarde, Mônica. Branquinho, boa tarde, telespectadores. Pois é, o veículo foi abordado na PRF de Morrinhos e trazido pra delegacia. Ocorre que a furto já investiga essa situação, dessa vinda de peças de veículos subtraídos no estado de São Paulo pra abastecer o mercado aqui em Goiás. Nós sabemos que os índices de furto e roubo de veículos estão caindo, mas pra fazer circular essa mercadoria, eles estão trazendo de fora, né? Então, ontem, esse veículo foi abordado. Nós identificamos ali aproximadamente 14, esse caminhão foi abordado, 14 veículos estavam ali dentro, com as peças mais importantes, com peças que foi possível, inclusive, rastrear, saber que eram de veículos que foram furtados no estado de São Paulo. O motorista foi preso, foi autuado, segue a disposição do Poder Judiciário, deve passar por audiência de custódia hoje e essa investigação continua. Na verdade, ela já existia e isso vem somar. Por quê? Porque nós já sabemos que as peças saem de Santo André, no estado de São Paulo, pra guarnecer a Vila Canaã aqui em Goiânia. Que tipo de peças tinha lá, doutora? De toda sorte, de câmbio de veículo, de kit multimídia, de baterias, inclusive, a nota fiscal que acoberta essa suposta, esse suposto trânsito de mercadoria, ele aduzia que era uma nota fiscal de mercadoria de reciclagem, o que não condiz com os fatos, inclusive, porque ali havia mercadoria. Há mercadoria nova, então nós temos câmbio, mini frente, banco, bateria, chassi, nós temos escapamento, nós temos uma diversidade de peças. E nós identificamos que seriam 14 veículos, porque nós encontramos e pereciamos 14 câmbios. Esse já sinalizaram. Então, é um caminhão de aproximadamente, com valor de mercadoria de 800 mil reais. Segue aí o trabalho da Polícia Técnico-Científica, Profico, o pessoal da identificação veicular parceiro. Segue também o trabalho pra investigar. Nós já temos aí outras três pessoas envolvidas neste fato. Lógico que outras nós já sabemos, mas esse fato específico já identificamos três delas. E vale registrar a integração da Polícia Civil através da FURTS com a PRF e a Polícia Técnico-Científica. Só assim nós conseguimos fazer esse trabalho neste tempo pra trazer este resultado. E essas pessoas vão responder por crime de transporte e comércio de material roubado, objetos roubados? Pois é, inicialmente o motorista foi autuado em cima do 311, porque ele transporta. Nós temos uma recente alteração legislativa deste artigo do Código Penal. E aí ampliou, vamos dizer assim, pra poder pegar esse motorista que transporta, devendo saber. Que foi o caso, no nosso entendimento, de ontem. Ele tinha plena condição, por todo o arcabouço que foi produzido, que foi feito durante a labratura do flagrante, de saber que as peças que ele transportava eram de veículos que eram furtados. E ia receber pra isso? Segundo ele, seis mil reais pra fazer o transporte do estado de São Paulo pra cá. E é um crime inafiançável, né, doutora? Se tivesse fiança, nem pagaria a fiança, né? Ou seja, aquele crime que nunca vale a pena. Exatamente. Na sede de delegacia, nós não pudemos estipular valor de fiança, mas é sabido que esse valor de seis mil reais, muito provavelmente, considerando os elementos de vida da pessoa, né, não seria um valor suficiente pro recolhimento. Doutora, você comentou uma coisa interessante antes da gente começar essa entrevista, sobre o risco também pra quem adquire essas peças. A gente sabe que tem um mercado muito quente, muito movimentado, de pessoas que vão ali pra comprar elas de forma mais barata, justamente porque elas são frutos de crime, mas pode ser um risco pro veículo, pra quem conduz o veículo. É, exatamente. Além dessa faceta de saber que esse tipo de mercadoria, ele vai guarnecer um trabalho, um comércio irregular, né, e a prática de um crime, uma das coisas que nós nos preocupamos é com a segurança viária. Então, nós temos ali peças que estão diretamente vinculadas ao funcionamento desse veículo automotor. E daí, perguntar, essa peça, ela está apta pra esse veículo rodar, né? Então, nós nos preocupamos com isso também. Lógico que nós estamos aqui pra apurar o fato que é crime, mas existe nesse segundo plano tão importante quanto a segurança viária.